O Senhor vai dar vitória O Senhor vai dar vitória Por que é o medo Por que é o medo Por que é o pânico Por que é o medo Por que é o medo Por que é o medo Como igreja Por que é o Senhor Nesta cidade Nós nos humilhamos E pedimos Tente misericórdia De nossas vidas Tente misericórdia De Maracanã Nós testemunhamos Na humanidade Pelo nome de Jesus Nós trazemos A fúria do inferno Nesta cidade Toda a enfermidade Vai ter importância Toda a contaminação Disseminação Desse vírus Vai ser o nome Já usado O poder da eternidade Pelo nome de Jesus E isso é o que é o que é o Senhor O centro dos hospitais Traz cura Traz libertação Traz o neto dos festos Infetivo Música Nós tenhamos a vitória Na nossa cidade Do nosso estado Do nosso país Valeu a Tia Sérgio O морoso Vai ter isso E a verdade é meu Deus, em nome de Jesus, o nome que está sinta de todos os homens, nós clamamos a vilidade, de joelho cadrado, de portão do pó, nós clamamos o teu nome Senhor, e seja o perto da nossa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.